Onde os 500 anos aí, chefe? Imagine a TV viajando no tempo pra mostrar o passado O passado em todo momento Imagine a vida, as pessoas e os sonhos de outros séculos Antigos privilégios 500 anos, o Brasil republicado na TV Pra todo mundo ver! Sem saber! 500 anos, o Brasil republica na TV É isso aí Em janeiro de 1961, o presidente JK passou o governo do Brasil a Jânio Quadros Eleito por grande maioria de votos Mas o novo presidente surpreendeu o país Renunciando ao cargo seis meses depois de empossado Tá aí, papai Veja no que deu votar no Jânio De esquerda como sou, eu não podia votar no Marechal Lott E eu? Nem no Lott, nem no Jânio Mas o Jânio era honestidade e austeridade Ele ia varrer os ladrões do país E não varreu por quê? Porque forças terríveis se levantaram contra ele Desculpa mais ridícula Agora, nossa esperança é o João Goulart Mas talvez ele não tome posse Porque é comunista? Invenção dos golpistas Eles sabem que esse Jango é uma cria de Getúlio Vargas Esse Jango, francamente, eu não sei Ele se elegeu vice-presidente com o apoio da oposição e da situação Os militares e a elite não aprovam a visita dele à China Desconfiam da sua preocupação com justiça social Desconfiam só? De novo já se fala em golpe? E onde há fumaça, há fogo O Brasil nas mãos de um comunista disfarçado Se o Marechal Lott fosse o presidente... Com licença Vamos deixar de conversa, senão a comida vai esfriar Ainda mais hoje que eu caprichei no almoço Debaixo de muita resistência política, Jango é empossado e propõe importantes mudanças no país A rejeição da elite aumenta quando ele decreta a desapropriação de refinarias de petróleo e terras improdutivas Aquele cara ali atrás não tira o olho de você Tá com ciúme? Não, tô preocupado Tem espião em todo lugar Há serviço de gente que quer derrubar o Jango Eu sei, papai já me disse pra ter cuidado Ele também Que se cuide A situação é grave O apoio de Jango a marinheiros amotinados por melhores salários É a desculpa que faltava para sua deposição por generais em busca do controle do país Maria Clara, já saiu, névinha? Por que, Mendes? A rua está cheia de soldados e tanques Estão prendendo todo mundo Ah, papai Hoje é primeiro de abril Tudo isso deve ser mentira É verdade As tropas controlam tudo Serviços essenciais, universidades, meios de comunicação Um golpe militar? Atenção! No caso de três ou mais pessoas reunidas em frente ao jornal Pode dispersarem Dispersarem Se não dispersarem Atirar para cima Atirar para cima Se ainda não dispersarem Atirar para matar Atirar para matar O que é isso? Quero dar uma olhada no que você tanto escreve aí Mas só estou trabalhando Eu também Cala a boca A ION É ato institucional Ato institucional número 1 Autoriza o Congresso a colocar o Marechal Humberto Castelo Branco Na presidência da República E também derrubar governadores Reformar oficiais das forças armadas Demitir funcionários públicos E investigar pessoas Também É para o bem do Brasil Mas isso está certo Tudo está certo E não pergunte mais nada Nem sobre nosso filho Nosso filho é adulto e bem informado Só se prejudicará se quiser No meio rural Trabalhadores são presos ou mortos Na maioria dos sindicatos urbanos Os militares instalam inquéritos E caçam ou prendem líderes Todos os movimentos considerados contra o regime Tornam-se Ilegais Já tem muito estudante preso Agora todo cuidado é pouco Principalmente na rua Não podemos mais sair juntos Nem na passeada Lá é que é arriscado mesmo Estão seguindo a gente O que aconteceu, meu bem? Chegou mais cedo? Fui afastado Mas como? Meu nome Estava na lista de aposentados Você procurou o reitor? Sim Ele estava em reunião Com o coronel Dos males o menor Pior é desaparecer Os militares também interferem nas eleições O ato institucional número 2 Extingue 13 partidos políticos E estabelece o bipartidarismo no país Aliança Renovadora Nacional Arena De apoio ao regime E o Movimento Democrático Brasileiro MDB De oposição Agora o presidente pode caçar por 10 anos Os direitos políticos desses comunistas Aham Pode também fechar o Congresso Nacional Quando bem entender Aham Aham E se for preciso Daremos um jeito Nas eleições estaduais Que jeito, general? Tornando-as indiretas Como já será indireta A eleição do novo presidente Ato institucional É pra essas coisas Mas e a situação nos quartéis? Bem, os militares não estão unidos como aparentam Mas a maioria é da linha dura Aham, aham, aham Realmente existe disputa nos quartéis Pela sucessão do Marechal Castelo Branco Vence a linha dura Com a indicação do nome de outro general Arthur da Costa e Silva Então, ministro da guerra Mas esse Costa e Silva, hein? Fecha o Congresso Muda a Constituição Endurece a Lei de Segurança Nacional E agora? Agora ele fez o quê? A rocha mais a imprensa Mas a lei de imprensa Quem fez não foi o Castelo Branco? Foi um mês antes de sair Ficou para o Costa e Silva aplicar E ele começou pra valer É, está proibido falar no arcebispo Helder Câmara Mas eu falo Vou dar uma nota sobre a viagem dele a Moscou Alô? Tenho novidades Ele está escrevendo sobre o Padre Vermelho A censura impede a imprensa De mostrar as falhas do regime Não deixa falar na crise financeira Dos pequenos produtores E nos baixos salários Dos trabalhadores afligidos pela carestia Só isso de pão, Sendevel? É, tudo está ficando pela hora da morte Meu patrão disse Que é por causa da gasolina Que tudo sobe Só o salário não sobe Cozinheira não faz greve Mas cobrador de ônibus pode fazer O dia não pode mais Agora toda greve é ilegal Quem dá aumento é a justiça Mãe, ainda estou com fome Eu também Chama a justiça, Sandoval É melhor chamar teu patrão pra explicar A censura também esconde a corrupção Boa parte dos recursos financeiros do país Beneficia projetos públicos e privados Entregues a gestores Que não prestam contas a ninguém Meu Deus, meu Deus Em sério, o que é que você tem? O banco não aprovou o empréstimo Para ampliação do hospital E seus amigos no governo? Aquele da Previdência Social Poderia lhe encanear alguns doentes Aí o banco aprova o empréstimo Cleuzinha, que ideia ótima você me deu Eu devia ter pensado nisso antes A repressão desgosta aliados Que rompem com o regime E passam para a oposição Nas ruas, protestam operários e estudantes A polícia intervém E mata o secundarista Edson Luiz De 18 anos Ondas de protesto cobrem o país inteiro A passeata dos 100 mil Percorre as ruas do Rio de Janeiro Isso é que é passeata Valeu, companheiro Ah, não teve medo de apanhar o ser presa, hein? Hahaha Na hora eu nem pensei nisso Tiraram foto minha com cartaz Militares nos quartéis O meu cartaz era Cadeia para os assassinos do regime Vocês dois Façam o favor de me acompanhar Estão nos chamando de assassinos Assassino é o comunista que assalta e mata na cidade e no campo E o pessoal do MDB Ofende as forças armadas no Congresso Esses comunistas estão desafiando o exército E até os Estados Unidos Esse sequestro do embaixador americano é o cúmulo O regime tem que endurecer mais Aham Com o ato institucional número 5 O general Costa e Silva fecha o Congresso Põe assembleias estaduais e câmaras de vereadores em recesso Caça parlamentares e até defensores do regime E a censura fica mais forte Virou rotina recolher edições já nas bancas Prender jornalista, cantor e compositor Mas soltaram o Chico, o Gil e o Caetano Vão para o exílio em Londres Não terão descanso se ficarem no Brasil Você não está falando demais A qualquer momento chega um sensor Que se dane O senhor me acompanhe Temos uma conversinha que não pode ser aqui Não, por favor, não Você sabe quem está gritando, não sabe? E você, repórter Peça a Dom Helder para tirar você daqui Alô, desculpe incomodá-lo, general Mas o meu filho desapareceu O senhor pode me ajudar? Gostaria, mas não tenho notícia do seu filho Como se descobrirá anos depois Centenas de prisioneiros políticos do regime Foram enterrados sem qualquer identificação Nada disso repercute na imprensa nacional censurada E nós não temos ninguém para pedir por Maria Clara E se tivesse, ajudaria? Agora tem pena de morte Eu morro de medo Uma doença mal explicada em curto período do general Costa e Silva no governo Assume o general Emílio Garrastazu Médici O general Médici mal visto no exterior Que absurdo Também acho Como podem transformar o nome do general Médici em sinônimo de repressão e violência? Coisa do arcebispo Helder Câmara e outros comunistas Essa gente devia ficar no exterior de uma vez por todas Brasil, ame-o ou deixe-o Maria Clara, você foi maravilhosa Quero dizer ao mundo o que a ditadura fez comigo Agora é que ninguém segura mesmo a seleção O Brasil tem um presidente que gosta de futebol Pois eu daria tudo o que tem para ver meu filho de novo Nosso filho fez uma escolha Cada um é responsável pela escolha que faz A alegria nacional também é pelo aumento da produção industrial As grandes rodovias, as hidrelétricas, as siderúrgicas É o milagre econômico anunciado pelo ministro da fazenda Delfim Neto Mas tudo isso ainda não beneficia o povo O presidente diz que a economia vai bem, mas o povo vai mal É só ter paciência que o bolo vai ser dividido com a gente Quem te disse isso? Meu patrão, e o ministro Delfim Só vendo pra acreditar, a sopa acabou Ah, eu queria mais A crise mundial do petróleo contribui para o fim do milagre econômico O regime militar coloca na presidência da república o general Ernesto Geisel Ele anuncia uma abertura política lenta, gradual e segura Essa abertura só serviu para dobrar o número de parlamentares da oposição É, vamos continuar engolindo este sapo? Não temos outro jeito O governo está sob pressão popular Vai revogar o AI-5 Aham Mesmo assim, a opressão do regime continua Prisões seguidas de morte são explicadas Como atropelamento durante tentativa de fuga Outras mortes são atribuídas a suicídios É o caso do jornalista Vladimir Zog, da TV Cultura de São Paulo E do metalúrgico Manuel Fiel Filho Você soube? Um general foi demitido por causa das mortes em São Paulo Pois é Olha, meu bem, nem tudo está perdido Não se iluda A demissão desse general, Ednardo Ávila Não garante que agora os direitos humanos sejam respeitados Vai continuar morrendo gente O regime não se entrega A oposição não desiste No fim dos anos 70 Passeatas contra a dívida externa E o domínio do capital estrangeiro E greves por aumento de salário São cada vez mais frequentes Companheiro Seja um dos 300 mil metalúrgicos em grave No ABC Paulista Companheiro, abalamos a ditadura O exemplo de São Paulo vai mudar a cabeça do brasileiro A oposição obtém mais uma vitória eleitoral O regime fica ainda mais isolado do povo e dividido por dentro O sucessor de Geisel é o general João Batista de Figueiredo Chefe do Serviço Nacional de Informações SNI O que foi que Figueiredo disse? É para abrir mesmo e quem não quiser que abra eu prendo e arrebento Ele disse isso porque sabe que se não abrir o povo é que arrebenta com ele Quem sabe é desta vez que a Maria Clara pode voltar Pode ser, vamos pressionar Sob intensa pressão popular O general Figueiredo restaura a liberdade partidária E anistia presos políticos e exilados Cada minuto da sua ausência foi de espera por este dia Filha, seu quarto continua do mesmo jeito Mas o Brasil não vai ficar do mesmo jeito, mãe A luta continua Esta é a nossa filha No final de 1983 Explode a campanha das diretas já por eleições imediatas Nas ruas do Rio de Janeiro e São Paulo Um milhão de pessoas Mas em vez do povo É o congresso que elege o presidente O povo jamais elegeria Tancredo Eu não tenho tanta certeza assim Eu tenho, Tancredo serviu a tudo quanto foi governo Inclusive o militar Ah, e até quando a gente vai viver entre a esperança e o desânimo? Desanimado, companheiro? Posso me animar com a dívida externa aumentando e o povo ganhando menos? Ainda por cima tem desemprego e inflação de 200% ao ano Na véspera da posse, Tancredo Neves é hospitalizado E morre após 38 dias de enfermidade O vice José Sarney assume a presidência e começa a governar um país Outra vez em busca da sua identidade democrática É o fim do governo militar e o início da nova república A ciranda financeira vai continuar Vamos ficar ainda mais ricos Isso não trará meu filho de volta O governo passado gastou três vezes mais do que arrecadou E isso tinha que dar no que deu Mais pobreza, mais bandido, mais criança na rua, mais favela Tá aí, foi nisso que deu o milagre econômico Pois é, milagre de pobre dura pouco Em minha opinião, os brasileiros perderam 20 longos e preciosos anos Realmente, perdemos 20 anos Mas não perdemos o sonho Você viu os 20 anos de regime militar Um período de inquietações políticas e milagre econômico Que na verdade desequilibrou as finanças públicas do país No próximo episódio, da nova república ao real E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL